Seja dente como o sol Meu abraço quente ao meu lençol O tempo não passa sem você Curto o que custar, te espero Quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto a dor por você Não importa só o tempo a dizer Nosso chumega muito demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Quem quer me ter, tu vai me ter Cantando em todo como você Nosso amor pode bis Plantar e morrer sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chumega muito demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Quem quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Nosso amor pode bis Quanto é morrer sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Em nome da última promoção Quem quer me ter, tu vai me ter Nosso chumega muito demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Quem quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pode bis Plantar e morrer sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chumega muito demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pode bis Plantar e morrer sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Seu! Oh pega! Abra o tudo, você tem Dora tudo aí menino